Fala aí, Drifters! Tudo beleza? Suave na nave! Aqui é o KiritoJoga e sejam bem-vindos ao meu canal, né? Chegou aos eventos hoje, praticamente, não? Eventos de 3 carros classe B e mais uma recompensa de roupa, né? Então vamos trabalhar em eventos, em eventos diários. Aí você vai lá na parte pilote por recompensas, né? Aqui você ganha um brinco, jogando uma partida, ganha uma trilha, jogando 5 partidas, ganha um sapato, jogando 9 partidas, um cabelo, né? Por 13 partidas e um terno, né? Por... jogando 17 partidas. Aqui é o... praticamente os melhores prêmios, né? Que são 3 carros classe B, 2 com habilidade e 1 sem habilidade, né? E esses dois carros classe B que já atingem aqui no servidor e eles eram pagos, né? Eles não eram de graça, eles eram pagos. E agora tá praticamente pra a galera pegar de graça, né? De graça, pessoal, de graça. Então aproveitem, né? Então vamos falar sobre o carro do Pato, né? Que é o praticamente carro novo que chegou aqui no servidor Latam. Ele é sem habilidade. Então pra você pegar ele, tem que jogar 30 partidas de itens de equipe. E no lobo de ferro, você joga 30 partidas de velocidade de equipe. Enquanto no sombra do dragão, né? No caso. Ele se joga 30 partidas de super velocidade. Ah, esse ganha também 10 fragmentos, né? Se jogando partidas aqui. Bem, pilotos, eu estou aqui na garagem, né? No caso, eu já tô aqui no carro. Que é o carro Cabrita. O prêmio mensal da coroa, tá? Da coroa suprema. Praticamente é a combosa, né? Só muda a cor dela. Não vejo nenhuma diferença, né? Praticamente é só a skin diferenciada da combosa. No caso, as cores, né? Então vamos lá pro próximo carro, né? Que agora é o carro dos eventos. Bem, tô aqui no primeiro carro de evento. E o carro novo, né? Que é o carro do Pato. No caso, o nome do carro é Pato Amarelo Grande. Eu achei essa tradução bem estranha mesmo. O certo era pra ser o... No caso, o Grande Pato Amarelo, né? Era pra ser Grande Pato Amarelo, o nome do carro. E, né? Esse carro aqui. Sombra do Dragão. O carro de habilidade. Né? Do evento. Praticamente de graça. Ele era pago, tá? Antigamente ele era pago quando ele chegou aqui no servidor. Né? Pela primeira vez ele era pago. E a habilidade dele é cada dobro boost. Dobro. Boost. Tem uma chance de 25% de aumentar a duração do mini boost em 0.2 segundos dentro de 8 segundos. Essa é a habilidade do carro, né? Do Sombra do Dragão. Lobo de Ferro. Outro carro Crasse B com habilidade. Um carro bonito, né? Vocês podem ver. Ele chegou... Pela primeira vez pago em promoção. E aí ele voltou, né? Retornou em evento de graça, né? Pode obter ele de graça. Como eu falei no evento aí. A habilidade dele é muito boa, né? 40% de chance de obter mais 13km para o próximo nitro se você colidir com o muro ou se a traseira do carro for atingida. É uma habilidade muito útil, né? Até bem apelona, como podem ver. Mas eu ainda prefiro o Demônio Azul, né? O carro do Minipasse. Mas é isso aí. Bem, pessoal. Como eu posso dizer. Tem uma maneira fácil para vocês completar, né? Completar as missões que pede, né? Do evento. Mais fácil, né? Vocês têm que quitar a partida. Tipo, vocês entram na partida, na corrida, né? Aí vocês automaticamente... Não, não automaticamente, né? Normalmente. Vocês vão lá e quitar a partida. Então, eu vou dar aqui, né? Praticamente vou mostrar aqui no vídeo, né? Como quitar a partida. Para quem não sabe. Acredito que a maioria sabe. Mas então, bora lá, né? Mostrar para vocês como quitar a partida. A partida, né? Está sendo carregada. Vou mostrar para vocês como que quita, né? Acredito que a maioria já sabe. Para quitar. Se vocês quitarem, vai ser mais fácil de vocês terminar as missões, né? Que é velocidade de equipe, item de equipe e super velocidade. Então, vale a pena vocês quitarem, né? Para terminar logo as missões, né? Dos carros B. E também conta, né? Acho que eu soube que conta também na... Aquela do terno. Isso e aquilo também conta. Para vocês quitar. Vocês têm que apertar no botãozinho da grenade. Do canto direito. Onde está o meu melhor recorde e volta, né? Aí vocês vão ver aqui. Aperte em sair. Está aqui, né? Aperte em sair. E aperta para confirmar. Aperte em sair. Que automaticamente vocês vão quitar. E a partir das missões, né? Dos carros. Vai contar. Então é isso, pessoal. A partida vai contar. Então, vai fazer de boa. Acho que em questão de... Meia hora. Eu acho que 40 minutos vocês... Mano, eu acho que é meia hora. Ou 40 minutos vocês já terminam todas as missões de todos os carros B. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Esse foi o vídeo dos eventos que chegaram hoje, né? E os carros B. E do retorno, né? Dos carros B que eram pagos. Então... Falou, meus pilotos. Até o próximo vídeo. Fui!